Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Recentemente nós retornamos com o Portal Responde. Depois de uma série de vídeos falando sobre a impressora sublimática, a prensa de carecas e a prensa plana, nós começamos, iniciamos uma nova série de vídeos do Portal Responde, respondendo as dúvidas que vocês deixam nos comentários logo abaixo. Então, participe desse canal deixando a sua dúvida embaixo para o próximo Portal Responde, da sexta-feira que vem. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, a dúvida é do André Martins. Então vamos lá. Bom dia. Por favor, preciso de uma orientação. Trabalho com sublimação em chinelos. Tem uma Epson L365. Após um ano de uso, está apresentando riscos brancos na arte. Fiz uma limpeza recomendada, mas ainda traz algumas marcas na impressão. Como resolver isso? Obrigado desde já por sua atenção. Um grande abraço, André. Então vamos lá, André. Infelizmente, um ano de uso acaba sendo, considerando o território nacional, um tempo útil da impressora. Por vários fatores. O cuidado, a falta de conhecimento para cuidar do equipamento e o layout de trabalho. Onde essa impressora está e como é esse layout de trabalho. O ambiente que a impressora trabalha. A Epson, ela preferencialmente tem que trabalhar no ambiente climatizado. E poucas pessoas sabem disso. A Epson, ela não pode ficar do lado da prensa térmica. Se a sua prensa está aqui, a impressora está aqui, é um problema. E muita gente tem essa aplicação, essa montagem do ambiente de trabalho errada. Isso atrapalha muito. Além disso, outras questões como a qualidade da tinta, André. Você tem que avaliar a qualidade da sua tinta. Pode ser que se você tivesse investido, no primeiro momento, numa tinta mais interessante. E eu sei que comentários aí embaixo vão perguntar sobre tipo de tinta. Isso é uma questão muito delicada que nós podemos conversar em outros vídeos. O Portal Surmático é um canal independente. Falar marca de tinta aqui é uma situação muito complicada. Principalmente quando eu gravo um vídeo para vocês. Então, eu não vou falar sobre marca de tinta. Nos cursos, nos treinamentos, eu tenho uma ligação direta com os alunos e um acompanhamento. Aí é uma outra história. Olha, aqui a responsabilidade é muito grande de falar e gravar e registrar isso. Eu tenho vídeos antigos. Imagine, empresas que nem existem mais se eu tivesse falado lá no passado. Estariam vídeos com conteúdo interessante, porém com uma marca registrada numa gravação de vídeo. Então, isso não é legal. Não é dessa forma que eu trabalho. Então, marcas de tinta não serão comentadas nesse vídeo aqui. O que são essas marcas brancas, então? Essas falhas de impressão que André está tendo? Eu vou mostrar no vídeo aqui um exemplo estampado. É claro que você vai ver isso no papel. Você não vai precisar estampar para ver. Mas isso é um dos vários problemas, dos seis problemas mais comuns que eu comentei em outros vídeos. Ele pode ser chamado de banding. Esse banding pode acontecer de duas formas. Quando a cabeça de impressão, a cabeça de impressão é um chuveirinho. Sabe quando você se coloca embaixo do chuveiro e o chuveiro sai água para os lados, menos no centro? Isso pode ser um desvio de jato. E na impressora você tem lá a configuração para desvio de jato. E pode ser também entupimento na cabeça de impressão, que vai dar esse erro, essa falha. Porque esse risco branco, o papel vai estar nesse sentido, a cabeça de impressão vai passar nesse sentido e vai jogar tinta. Então, essa linha é falta de tinta naquela região. O banding pode ser o espaçamento dessa linha, que pode ser pelo desvio de jato ou entupimento desse fiozinho que tem na cabeça de impressão, que é o chuveirinho que eu comentei, para você compreender melhor de uma forma mais simplificada e mais fácil. Bom, como resolver isso? Você tem que avaliar todos os fatores. Não é uma coisa que proporciona isso. São várias e várias coisas. Aqui eu estou comentando algumas para chamar a atenção, que são os erros mais comuns. Então, avaliar a qualidade da tinta, o layout de trabalho e também a verificação de jatos que vai te dar esse laudo, para que você possa optar entre a limpeza da cabeça de impressão ou o alinhamento da cabeça de impressão. O assunto é vasto, por isso que eu escrevi um e-book. Convido você a conhecer esse e-book, que é um guia passo a passo, primeiros passos da sublimação de produtos. E lá, logo no começo, eu falo sobre a impressora. Na sequência desse guia, desse passo a passo, eu falo sobre a prensa de caneca e depois sobre a prensa plana. Esse guia é a porta de entrada para quem quer começar a se especializar. No YouTube aqui, são informações básicas para quem está buscando alguma informação e desconhece completamente. Se você quer avançar e ir depois do YouTube, você precisa começar a pensar nesses materiais onde você vai estudar, vai pesquisar, vai aplicar e vai se aprofundar nesses conhecimentos. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para esse e-book, né? Esse guia passo a passo para você conhecer mais um pouco do meu trabalho fora do YouTube. Então, eu te convido a me conhecer como profissional, como consultor fora do YouTube. Eu quero fazer uma observação aqui no vídeo que eu acabei de gravar. No YouTube, você vai encontrar vários líquidos de limpeza e pessoas ensinando você a desmontar a cabeça de impressão, colocar a veja, colocar uma série de coisas. Desconsidere isso. Você vai danificar e vai complicar ainda mais a sua vida. Se você não tem conhecimento técnico diante da impressora, você precisa procurar um profissional, um serviço técnico qualificado. Não coloque a mão na impressora que você vai piorar algo que pode ser simples diante de um suporte técnico. Então, não utilize esses líquidos de limpeza se você não tem conhecimento. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha. Fique à vontade para comentar logo abaixo. Pode ser que a sua dúvida esteja no próximo vídeo da sexta-feira que vem. Se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. E se você gostou do canal, por favor, se inscreva. Logo na minha cabeça aqui eu vou colocar um link, depois você é só clicar aqui na minha cabeça que você vai se inscrever no canal. Sucesso para vocês e até mais!